E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para mostrar a minha coleção de jogos do Sonic, dessa vez para Nintendo 3DS. Vai ser um vídeo bem rápido porque não tem muito jogo do Sonic para 3DS, quer dizer, tem, mas é mídia digital, tem bastante, mas mídia física tem pouco. E também porque eu sou meio pobre e não tenho muito dinheiro para comprar jogo por enquanto. Temos aqui Sonic Lost World, né? Sonic Lost World, vocês já viram ele porque eu já fiz um gameplay logo no dia que eu ganhei ele, né? Ganhei não, eu comprei, né? Com meu dinheiro porque ninguém me dá porcaria nenhuma, né? Aqui Sonic Lost World, né? E a parte de trás dele, né? Com as características e tal do jogo, né? Vamos ver como é que é uma fita de 3DS por dentro, vamos ver como é que é o manual, né? Ah, ah, ah! E é a mesma coisa da arte do jogo, né? E detalhe, detalhe que a gente tem até sorte de ter um manual, porque a maioria dos jogos de Nintendo 3DS já não tem manual, pelo menos do Pokémon não tem, né? E isso é uma pena porque eu gosto de colecionar coisas do Sonic, então nem que tiver, sei lá, papel higiênico do Sonic, que eu gostaria de colecionar, porque seria bem tento o papel higiênico do Sonic, né? Mas, tá aqui o manualzinho, né? É a mesma arte da capinha. E atrás nós temos, ó, Sonic All-Star Racing Transform, né? Que eu tenho esse jogo para Playstation 3, só que eu não pude jogar porque deu a tela amarela da morte, né? Esse é o bendito Playstation 3 gordo. Tem que ser gordo mesmo, né? É... por dentro da... Do... da fita é assim, né? Ao contrário dos jogos de... de Nintendo DS que tinha como você guardar o de Game Boy dentro, esse aqui não tem como guardar o jogo de Nintendo DS dentro, né? E ele é bem furado, se vocês podem ver, ó, tá meio que furado a capinha, que é uma medida da Nintendo para economizar, né, material, né? E parece que realmente, né, é... É a tendência deles de economizar material físico, né? Vocês não estão vendo o jogo aqui, porque ele tá lá no meu... No meu Nintendo DS, né? Porque eu tava jogando ele, né? E tal... Né? E também ninguém liga pra... pra ver a arte do jogo, né? É só o logo do... É só o logo do jogo, né? Impresso na... No cartucho, né? E agora nós temos aqui... Não exatamente um jogo do Sonic, mas se o Sonic tá no meio dando porrada em todo mundo, tá valendo, né? Então, temos aqui... Super Smash Brothers! Não tem o Sonic nesta capa, né? O que é uma blasfêmia tremenda, né? Mas, se você virar aqui atrás, tem, né... Tá dando meio reflexo aqui, né? Tá meio ruim de ver... Mas tem aqui os fotões, que é o Sonic, Pac-Man e o Mega Man, né? E pra falar que eles estão na briga também, né? Vamos ver como é que é por dentro, manual e tal, né? É a mesma coisa, vocês não estão vendo o joguinho, porque ele também tá na minha... Na bolsa lá dos jogos, né? Que eu tô meio que jogando também, então vocês não vão ver, otários, né? A arte do manual, como sempre, né? É a mesma da caixinha, né? Os caras não têm uma criatividade pra fazer diferente, né? Mas atrás já tem um negócio legal, né? Já é os principais personagens aqui, né? O Mario, o Link, o Sonic meio pequenininho e sem destaque, mas ele não está no meio, né? Mega Man e tal... E o interessante desse manual, né? É que... Ele é meio... opa! Ele meio que vira um pôster, né? Com todas as habilidades dos personagens, né? Os poderes, né? E aqui atrás tem os poderes do Sonic, opa! Deixa eu focar legal aqui... Aí, ó... As habilidades do Sonic... Deixa eu parar de tremer... Aí dá pra ver legal todos os poderes que o Sonic usa, né? E isso, se eu tivesse um quarto legal assim, eu colocaria de pôster mesmo, né? Claro, né? Sempre encapando, porque o papel estraga fácil, né? Qualquer umidade já era, né? Papel é papel, né? E... E esses são meus jogos de 3DS, né? Do Sonic, né? Eu queria muito comprar o Sonic Boom pra 3DS, porque eu joguei o demo e achei legal, né? Dane-se o que a mídia e a crítica falem, né? É um jogo legal, foda-se, né? E... É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, né? E se você quiser ver mais vídeos aí, ou mandar o seu próprio vídeo de coleções do Sonic, manda aí pra nós, no nosso e-mail, chaoticsbr.hotmail.com Tem aqui na descrição E até mais, pessoal Tchau, tchau Tchau